Tudo bem? Boa tarde, mais uma vez, Elisângela aqui para mostrar alguns estiramentos, alongamentos de yoga para você. Só para esses alongamentos, vamos sentar em uma posição confortável, estirar sua coluna na direção do teto, relaxar seus ombros para trás e um light engajamento na sua barriga, para que seja comprimido na direção da coluna. Ok? Levanta os braços, respira profundo, solta o ar. Uma vez mais, levanta e solta o ar. Agora levanta os braços na direção do teto, depois desce na direção dos seus ombros. Abre os braços, agora sua mão direita para o chão, mão esquerda para cima da sua cabeça, você vai dobrar o seu corpo na direção direita. Sinta o estiramento no seu lado esquerdo, volta e agora joga a mão esquerda no chão e a mão direita para cima da sua cabeça, na direção do lado esquerdo. Você vai sentir um profundo estiramento aqui no lado direito do seu corpo. Continue respirando, solta o ar, volta, levanta os braços, respira profundo. Agora você vai dobrar para o lado esquerdo, da direção dos seus quadris e vai caminhar os seus dedos assim na direção para frente. Você pode ficar nessa postura aqui, ou descer seus braços para o chão, relaxando os seus ombros sempre. Tenta deixar os ombros para trás, aqui nessa posição, mantenha seu abdômen contraído e volta. Levanta os braços, agora aqui você vai colocar sua mão direita no seu joelho, mão esquerda de trás das suas costas. Você vai mover o seu torso na direção esquerda e olhar sobre o seu ombro esquerdo. Você volta, agora a mão esquerda no joelho direito, mão direita atrás das suas costas no chão. Você vai torcer o seu torso na direção direita, como você vai se torcer para a direita, ok? Sempre com o abdômen contraído, para proteger a coluna. Volta, levanta os braços, mais uma vez, dobra para frente. Você vai caminhar os seus dedos na direção da frente do seu corpo. Respirando, solta o ar e volta. Agora aqui você vai trazer suas pernas na direção aberta, em uma posição que seja confortável para você. Não necessariamente tem que ser extremamente aberta, você pode trazer na metade, assim. Como você se sentir confortável, ok? Sempre mantenha o abdômen contraído, a coluna reta e os ombros para trás. Levanta os braços aqui. Abre na direção dos seus ombros. Agora você vai se torcer para o lado esquerdo, trazendo a mão direita na direção do seu pé esquerdo. Volta, mão esquerda na direção do seu pé direito, o seu braço direito vai para trás. Sempre mantenha o abdômen contraído, ok? Para proteger a coluna e as suas costas. Mais uma vez, na direção direita. E volta. Aqui você pode continuar uma posição mais confortável, você se posiciona como você se sente melhor. Mantenha o abdômen contraído, abre os braços, levanta. Agora você vai entrelaçar os dedos, apertar a palma das mãos na direção do teto. Você vai levantar como se você estivesse se levantando da sua barriga, da sua barriga mais baixa, do seu pélvico flore. Aperta os dedos para cima, levanta as suas costelas e agora você vai se dobrar na direção da esquerda. Como se você fosse tocar os seus dedos dos pés com os braços, com os dedos entrelaçados, ok? Mantenha o abdômen contraído. Volta, toma o ar profundo e vai para a direita. Mantenha o seu abdômen super contraído para proteger as suas costas e a sua coluna. Volta, solta os dedos. Mais uma vez, ajusta a sua postura. E aqui, você só vai tentar tocar os seus dedos dos pés com a sua mão esquerda, do seu lado esquerdo. Mão direita para cima e sobre a cabeça. Tentando alcançar ou pegar algo na direção esquerda, como se você estivesse tentando agarrar os seus pés ou algo que estivesse mais para lá dos seus pés. Você sente um profundo estiramento aqui, do lado direito do seu corpo. Volta, respira profundo, solta o ar. Agora, você vai tentar alcançar os seus dedos do lado esquerdo. Joga a sua mão esquerda lá para cima e sobre a cabeça. Estira, tentando sempre deixar o peito aberto e não colapsar sobre a perna ou sobre o seu peito, tá? Mantenha sempre essa parte do peito aberto e o coração aberto. Respira, respirando, segurando o abdômen. E volta. Levanta o braço para cima, estira. Agora, o braço direito vai atrás das suas costas, da sua lombar. E o braço esquerdo vai se dobrar de novo na direção contrária, quando você for tentar alcançar os dedos do lado direito dos seus pés. Respira, volta. Solta o ar. Levanta os braços. Agora, o braço esquerdo vai atrás da sua lombar. Levanta o braço direito na direção do teto, dobra-se para o lado esquerdo, tentando alcançar os seus dedos dos pés. Respira, segura. E volta. Ok? Mantenha a sua postura sempre, sempre contraindo o abdômen como se você tivesse um cinto aqui na sua cintura, que te puxasse para trás, te amarrasse assim na direção da parede. E ao mesmo tempo você tem essa parte aqui aberta, porque o que acontece é que normalmente a gente se colapsa com o ombro e com o peito para frente, né? Devido a nossa postura normalmente. Então, para corrigir isso, para a gente auto se corrigir, sempre que ter esse cinto aqui na cintura, né? Sempre ele contraído, sempre, para manter a boa postura, manter a coluna reta. E fazer os exercícios de uma forma onde você não vai machucar suas costas, a lombar, a coluna. Então, você se ajusta aqui na postura mais uma vez. Sempre usando a respiração, porque às vezes a gente tentando contrair, a gente corta a respiração, não respira. Respirando. Vamos agora caminhar os seus dedos das mãos, para você tentar se dobrar aqui na direção do chão. Trazendo sempre o seu peito aberto, o ombro para trás. Cuidado para não trazer os ombros na direção da orelha. E vamos caminhando para ver até onde a gente pode ir aqui, né? Nessa posição, você pode calcular até onde você se sente bem, se sente confortável. Para você não machucar as suas juntas ou tendões, né? Então, você tenta alcançar os seus braços. Sente o estiramento, sente até onde você pode ir. Respira profundo. Respira profundo. Solta o ar. Duas respirações. Solta. Uma a mais. Solta o ar. E devagar você volta. Vértebra. De uma vértebra, da outra. Até voltar à posição inicial, que é a posição sentada. Então, você dobra as pernas. Normalmente, fica uma dor. Não é uma dor. É um desconforto muito grande na parte de trás das pernas. Então, você vai movimentar elas. Vai chacoalhar suas pernas. E mover os seus joelhos. Chacoalhe os joelhos. Chacoalhe os joelhos. Isso é muito bom para circulação também. Ok? Agora, outro exercício que ajuda com as juntas da região do seu tornozeu. Você vai fazer círculo com os seus pés, tentando sempre manter a sua coluna reta aqui. Abdomen contraído. Circula, circula, circula. Mantenha os joelhos estirados. Agora, na direção contrária. Circula, circula, circula na direção contrária. Você vai flexionar os seus pés. Doce flexion aqui. E depois, vai apontar os dedos para frente. Dobre os pés. Doce flexion. E aponta os dedos. Respirando. Contraindo o abdômen. Uma vez mais. E relaxa. Agora, coloca as solas dos pés juntos. Aqui é posição de borboleta. Chacoalhe as suas pernas, seus joelhos. Esse exercício é muito bom para a região do pé. Do assoalho pélvico. E para a região da lombar. Tudo aqui se trabalha com esse movimento aqui. Você faz devagar. Ou mais rápido. Você controla o movimento. Do seu corpo. Da sua perna. Ok? Agora, relaxa. Solta. E devagar. Você vai relaxar os seus ombros para trás. Estirar a sua coluna. Mantém o abdômen contraído. E vai tentar se dobrar aqui para frente. Até onde você vê que dá. Até onde você vê que não vai doer. Que se sente confortável. Então, volta. Respira profundo. Toma uma respiração. E dobra mais uma vez. Relaxa. Volta os joelhos junto. Dobre os joelhos na direção do seu peito. Segura o abdômen apertado. E é esta posição aqui. Você vai trazer o seu joelho na direção do seu peito. Colocar uma perna em cima da outra. E simplesmente estender os seus braços. Tenta manter a sua perna levantada. Respira e contrai o abdômen. O máximo que puder. Contrai. Relaxa os ombros. E agora você estira na direção para frente. E volta. Estira. E volta. Estira e volta. Pode ser que haja um desbalance aqui. Você pensar que vai cair. Mas mantém o abdômen contraído. E volta para a posição inicial. Abraça os seus joelhos. Respira. Relaxa os ombros. E troca a posição da perna. Perna esquerda em cima da perna direita. Você ajusta a sua postura. Mantenha a coluna reta. Levanta as pernas. Levanta os braços na direção dos seus pés. Mantenha esse abdômen contraído. E respira. Respira. E agora vamos estirar. E agora vamos estirar. Estira. Volta. Estira. Volta. Estira. Uma vez mais. E abraça. Volta para a posição inicial. Relaxa. E agora vamos ir em uma posição de joelhos e mãos no chão. Aqui você pode deixar os seus dedos dobrados. Ou a top dos seus pés no chão. Vai trazer o seu quadril na direção dos seus pés. Sentar e estirar seus braços. Agora leva as suas mãos na direção esquerda. Estiramento de lado e direito. E volta. Leva as suas mãos para a direção direita. Volta para a direção ou para mãos e joelhos. E vamos fazer um estiramento, alongamento na coluna. Alonga a coluna. Enrola. Volta. Estira o seu quadril para trás. Olha para frente. Abrindo o seu peito. Enrola a sua coluna. Aperta a sua barriga na direção da coluna. Ou contraia, né? Contraia bastante o abdômen. Vamos fazer duas vezes mais. Solta. Olha para frente. Abre o peito. Aperta o seu quadril na direção de trás. E uma vez mais. Enrola a sua coluna. E volta para a posição inicial. Ok, pessoal. Esse foi meu estiramento de yoga para hoje. Que você pode fazer sentado. Não tem que fazer mais nada. É só sentar e fazer. Espero que vocês gostem. Por favor, se inscreva no meu canal. Indica meu canal para pessoas que estão interessadas em melhorar dores no corpo. Fazer estiramento, alongamento, fazer yoga. Só se inscreva no meu canal. E deixa seu comentário, seu like. Me deixe saber como que você gosta. O que você gosta aqui no meu canal. Tá bom? Muito obrigada. Namastê. E aí E aí E aí